Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, qual o seu destaque agora? Ana, vamos falar de um acidente de trânsito registrado nesse sábado ali na Circular da Lagoa, na Avenida Aldair Rosa de Oliveira. O local já é conhecido, aonde um idoso no mês passado acabou sendo atropelado e indo a óbito no Hospital Auxiliadora, após 24 horas ali lutando pela vida. Dessa vez, no sábado, foi um homem de 46 anos que estava em uma bicicleta elétrica. Foi encontrado por populares caindo no solo, do lado da bicicleta elétrica, no meio da avenida e ao lado da cabeça uma poça de sangue. Esses populares ligaram pra polícia militar que foi até o local, junto com o SAMU e o Corpo de Bombeiros, e socorreram essa vítima. No momento ali que os populares chegaram, essa vítima estava acordada. Mas durante o socorro, o homem acordou e, felizmente, para os militares e socorristas que estavam fazendo o resgate desse homem, ele, com sinais vitais e com a consciência reestabelecida, diminuiu o risco de gravidade do acidente dele. Infelizmente, no momento ali, não foi dito o que teria acontecido. O mesmo estava desacordado quando foi socorrido. As testemunhas só encontraram ele no chão caído e acredita-se que ele tenha sido atropelado por um carro e deixado para trás, carro esse que teria fugido após esse atropelamento. A vítima tinha várias lesões na cabeça e foi levada para o Hospital Auxiliadora. No mesmo momento, Ana, desse acidente, um outro ocorreu lá no bairro Vila Verde. Por volta aí das 20 horas do sábado, tanto esse acidente na Circular da Lagoa quanto o da Vila Verde era atendido pelo SAMU e pela Polícia Militar. Lá no bairro Vila Verde, uma ciclista, uma adolescente de 17 anos, que estava em uma bicicleta elétrica, estava na rua Antônio de Queiroz, acabou sendo atropelada por um veículo Astra que seguia na rua A, ali no mesmo bairro, e tentou fazer uma conversão. Esse carro teria tentado fazer a conversão à esquerda para acessar a rua Antônio de Queiroz, mas acabou invadindo a contramão e batendo na ciclista que foi lançada ao solo. A ciclista foi levada para a unidade de pronto-atendimento com uma luxação na perna direita, escoriações e estado de choque. Os avós da menor foram até o local acompanhar o resgate e o registro da ocorrência. O motorista do carro se comprometeu em arcar com as custas, seja do conserto da bicicleta quanto com o tratamento da adolescente, e a situação foi resolvida entre eles no local, mas o boletim foi registrado na DEPAC como lesão corporal por causa que se ambos quiserem ir à justiça, o boletim de ocorrência está feito. Tivemos esses dois registros mais graves nesse final de semana, Ana. Pois é, mas também tivemos brigas, né, Alfredo? Final de semana sempre marcado por brigas e ontem não foi diferente. Não, Ana, não foi diferente. Ontem tivemos aí um homem de aproximadamente 46 anos que foi socorrido ali na Lagoa pelo SAMU após ele mesmo chegar ensanguentado gritando por socorro. As pessoas que estavam aproveitando o final de tarde de domingo ali naquele local conhecido ali como Orla da Lagoa entre o Shopping Popular e a Biblioteca Municipal, acabaram vendo esse homem encostado em uma árvore com a camisa ensanguentada e chamaram a polícia e o SAMU. Para a polícia militar, o homem disse que teria discutido com uma outra pessoa por conta de dinheiro, mas que não iria falar quem era o homem e durante essa briga ele teria sido esfaqueado. Durante uma consulta preliminar, os socorristas do SAMU não encontraram ferimento por faca nas costas do homem, apenas uma leve escoriação e um sangramento ali devido a uma paulada e um hematoma na cabeça. O mesmo disse que além de ter sido esfaqueado, teria sido espancado, mas não havia sinal de perfuração. O homem foi levado para a UPA, a unidade de pronto-atendimento, aonde foi atendido e ficou em observação. Horas antes, no bairro Interlagos, um homem de 43 anos teria sido agredido por outro na rua Alfredo Justino após uma discussão. Durante essa briga, um dos autores dessa lesão corporal teria pego uma foice e partido para cima da vítima. Uma vítima que reagiu, conseguiu tirar a foice da mão do autor, que mesmo assim sacou uma faca e desceria um golpe contra a mão da vítima, que foi socorrida e levada para a UPA. Então tivemos dois registros aí de lesão corporal provocado por arma branca nesse final de semana em Transagoas, praticamente aí no mesmo horário e na mesma proximidade ali na região da Lagoa e Interlagos, em Transagoas. Lamentável, né, Alfredo? Alfredo, mas a gente fala agora de um outro caso lamentável, um cárcere privado registrado aqui em Três Lagoas. Isso mesmo, Ana. O caso foi registrado na UPA. Enquanto a polícia acompanhava esse homem de 46 anos que estava sendo atendido à UPA, uma mulher chegou pedindo por socorro após problemas de saúde provocados por ficar aproximadamente mais de uma semana trancada dentro de casa, sem o direito de sair, de se comunicar com as pessoas, pelo companheiro que após ser notificado que o casamento precisava acabar, que a mulher não aguentava mais ser agredida, o mesmo agrediu a mulher, a trancou em casa e disse que se ela saísse ela morreria. Mais de uma semana trancada em casa, em cárcere privado, a mulher acabou sendo abusada sexualmente. Ela que se negava a ter relacionamento com o ex-marido por conta de não haver mais interesse, era obrigada a praticar relacionamento sexual com o mesmo, acabou desenvolvendo ali problemas de saúde nas partes íntimas e durante um descuido do mesmo ontem, acabou fugindo do cativeiro e buscando socorro na UPA, onde relatou o ocorrido para a lei de assistência social. A assistência social é essa que chamou a polícia militar que estava lá dentro e aos policiais a mulher disse a mesma coisa que ela relatou para a assistência social. Os policiais de posse da informação do endereço e das características do autor foi até o local. Em conversa com o mesmo, o rapaz disse que assim que saísse da cadeia, mataria a mulher, disse para os policiais. Assim que eu saí, ela morre. Foi dada a voz de prisão ao homem, levado para a DEPAC, onde foi autuado em flagrante por tortura, cárcere privado, estupro, entre outros crimes como ameaça, violência doméstica e muitos outros como lesão corporal e maus-tratos. O homem segue preso, vai passar pela audiência de custódia hoje à tarde, provavelmente será transferido ao presídio de segurança média, onde aguardará o decorrer do processo que irá seguindo. A vítima ficou em observação médica para tratamento médico devido aos problemas de saúde gerados pelo cárcere privado e pelo estupro sofrido. O homem. O homem.